Música 78.112 peças de roupas, sapatos, acessórios, cobertores e colchonetes. Esse foi o resultado da campanha do Agasalho 2010 em Catanduva. A solidariedade da população mais uma vez tornou a campanha um sucesso. Várias empresas e entidades também participaram da arrecadação de agasalhos, como polícias, militares, civil, corpo de bombeiros, tiro de guerra, rede de energia, SESC, CELT e grupo de escoteiros. As escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino promoveram mais de encana entre os alunos. O objetivo é estimular a comunidade a participar da doação e conscientizar os alunos em ajudar quem precisa. A brincadeira funciona como pontuação seguida de prêmios. A escola municipal Mário Juliano Pozzetti conseguiu, pelo quarto ano consecutivo, o primeiro lugar na gincana com o maior número de peças. Esse ano nós demos início à arrecadação da campanha do Agasalho, no finalzinho de maio já, porque as crianças sempre vêm perguntando, olha, quando começa? Eles sempre estão bem interagidos com a escola, com relação às campanhas, bem solidários. E por quatro anos consecutivos a nossa escola foi a que mais arrecadou, né, agasalhos, calçados. E isso deu um conjunto, né, a comunidade, as crianças todas. Somente a aluna Fabiana, de 10 anos, arrecadou sozinha 1.998 peças. Um exemplo de ajuda ao próximo. Como que foi essa arrecadação? É que eu estava juntando desde o ano passado, que eu queria sempre ganhar. Aí eu comecei a juntar, pedi para os meus avós e eu saí pedindo na rua. Aí eles me deram e eu levei para a escola. É muito legal você ajudar as pessoas, porque as pessoas que não precisam, sempre vai ter que, se a gente precisar um dia, elas também podem ajudar a gente e a gente ajudar elas. Em segundo lugar, o aluno Matheus, que conseguiu mais de 500 peças. A gente sempre, sempre a gente recebia roupas, né, a gente sempre comprava. As que nos serviam, a gente sempre guardava na piscina. Aí se alguém precisava, a gente sempre doava. Quantas peças você arrecadou, você lembra? Mais de 500. O que você sentiu? Muita, assim, muito amigável, muita paixão pelas pessoas. A gente sempre tem que ter muita paixão pelas pessoas. Se uma pessoa precisa de alguma coisa, a gente sempre tem que doar o que precisa. A gente sempre faz um esforço para doar a pessoa.